Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês podem ver, o vídeo de hoje é testando produtos baratos do Japão. É a loja mais barata que existe, que é a 100 yen. Então pra gente é muito barato mesmo. E existem produtos de altíssima qualidade, na minha opinião, pra ser um preço tão barato. Então eu vou estar provando pra vocês verem os produtos que eu sempre quis testar. E agora eu estou com essa oportunidade. Eu venho comprando esses produtos e deixando guardado. Já tem mais ou menos uns dois meses. Tudo que eu vou e vejo que é interessante, eu guardo. Então agora chegou a hora de provar e espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já deixa o seu joinha, já comenta aqui embaixo. O que você quer ver nesse canal, tá bom? Então bora começar o vídeo de hoje. Esses produtos são toalhas compensadas que você precisa colocar na água. Eu comprei do tamanho S e do tamanho L, que é pra poder diferenciar o que eles entendem de S e de L. Isso aqui é máscara facial também, que você coloca na água. E aí ela cresce. Essas aqui são 12 batons. Essas aqui são cores de batons, não são cores de sombra. A sombra é essa aqui. Eu achei linda as cores. Vamos ver se na pele também fica bonita assim, né? Isso aqui, eu confesso pra você que eu não sei muito bem o que que é, que eu vou pesquisar ainda antes de usar. Mas tudo bem. Esse aqui é lipstick. Esse aqui é só pra dar um brilho na boca e manter ela um pouco hidratada. Esse aqui é uma máscara para os olhos, rosa. E esse aqui é um delineador rosa. Agora, uma coisa que eu tô muito, muito curiosa pra testar é esse aqui. E esse delineador aqui, aí eu espero que seja bom. Porque, aí gente, tem um delineadinho perfeito, tudo que há. Cada uma dessas coisas aqui foi 100. Foi 100 ienes aqui. Então, pra mim, aqui, isso é muito barato. Então, vamos testar os produtos. Pra o vídeo de hoje, eu vou estar contando com esta baciazinha. Que, por sinal, eu comprei na mesma loja. Este espelho, que é para a maquiagem, tá? Então, eu vou estar começando com a máscara facial. E vamos ver se ela funciona. É máscara facial compactada com carvão. Vamos ver como é que funciona. Espero que não tenha muita água. Porque eu não faço a menor ideia de como isso funciona. Eu vou seguir as instruções que tem aqui. Que não é botar na bacia. É jogar um pouquinho de água. E vamos ver como é que funciona se dá certo. Mudei de ideia. Vou colocar na água. E tirar rapidamente. Aqui. Aqui já tá ficando maior. Então, vamos aplicar a máscara. Eu não sei se isso está certo, tá? Mas vamos testar. Acho que eu tenho que colocar um pouquinho mais de água. Coloquei um pouquinho mais de água. Que é para poder fixar no rosto. Olha que cena lastimável. Meu Deus do céu. Gente, acho que eu não estou sabendo fazer esse negócio. Porque isso está terrível. Chega de passar vergonha na frente de vocês já, né? Todo vídeo é a mesma coisa. Mas ou eu não sei usar ou não serve. Vamos para o próximo. Que é a toalha P. Saquinho, ele vem com 20 unidades. A grande, ele vem com 6 unidades. Mas a máscara, ela também vem com 20 unidades. Eu não sei o que eu vou fazer com 20 unidades de uma coisa aqui. Eu não sei usar. Mas tudo bem. Não sei explicar a consistência. É como aqueles removedores de maquiagem. Não fica muito molhado. Um pouquinho frio, mas não fica molhado. Se você precisar secar alguma coisa. Se você precisar limpar o seu rosto. Ela serve muito bem. Vamos para a próxima. Porque esse vídeo está saindo desastre. Mas eu tenho certeza que a minha linda editora vai ficar tirando onda com a minha cara. É tão grande. Mentira. Então vocês se preparam que vai ter muita tragédia nesse vídeo. Eu acho que definitivamente eu não sei usar esses produtos. Mas eu estou achando super interessante. E agora é a toalha L. Eu quero identificar o que é P e o que é L para eles. Pelo que eu estou vendo, o P é como uma flanelinha bem pequena. Então uma coisa aqui sobre o Japão. Tudo tem muita embalagem plástica. Meio ambiente que não está muito agradável. Então tá. Estamos abrindo a toalha. Vou tomar isso com um pouquinho de água. A consistência dessa toalha é um pouquinho mais grossa. Eu acho que é isso. Este é o tamanho da toalha L. Então isso não é uma toalha. Para mim isso é uma toalha de rosto. É para ser uma toalha de rosto, né? O tamanho dessa toalha aqui agora. Você pode usar isso como flanela. Para ser bem sincera, você pode usar isso como flanela. Ou uma urgência se você vai viajar. Se você precisa no avião ou algo do tipo. Usar um lenço umedecido. Uma pequena toalha para limpar o rosto. Se você vai passar muitas horas no avião. Isso aqui é muito compacto. Você só precisa de um pouco de água. Não precisa de muito. Eu exagerei completamente na medida. Então é maravilhoso. Sempre se dá para ter uma utilidade. Mas eu aconselho de comprar o L. Se você tiver aqui, tá? Vamos passar para as maquiagens. Eu não sou a melhor das pessoas para fazer maquiagem. Vou começar com a sombra. Que eu amei a cor da sombra. Elas têm um brilhinho maravilhoso. E agora eu vou tentar aplicar a minha bela feira. Fácil. Tão bela que quase não saiu a palavra, né? Passando o marronzinho aqui na pálpebra. Não, este aqui não é um canal de tutorial de maquiagem. Até porque pra isso você precisa saber maquiar. Aí eu não sou uma pessoa que sabe maquiar. Por isso que eu estou tentando comprar coisa que já vai pronta, né? É verdade. A pigmentação da sombra. Eu só precisei passar uma vez. E já deu uma diferença muito, muito grande. Eu particularmente gostei bastante. Que eu adoro uma sombra marrom. Então está totalmente 100% aprovada. E eu espero que esta maquiagem fique um pouco digna. Que eu não quero parecer um fantasma na frente de vocês. Não quero parecer uma bruxa também. Este é o resultado da sombra. Não se assustem com o meu nariz. Eu gostei da sombra bastante, na verdade. E ela é barata. E se tem uma coisa que eu amo, são coisas boas e baratas. Está parecendo uma sombra. Então eu vou aplicar lá. Olha, eu não sei o que é isso. Eu acho que é realmente um sombra. Que deu uma boa diferençazinha, tá? Se não for, vocês já acharam outra utilidade para utilizar isso. Depois eu vou pesquisar o que é isso. Não entender como é que se usa, né? Porque vai que estou fazendo besteira. E ensinando besteira para as pessoas. Pelo amor de Deus, eu não quero nenhum processo. Eu não tenho dinheiro para processo que eles usam. Ai, socorro. Passei muito aqui. Ai, que desastre. Tá, mas eu estou me divertindo bastante fazendo esse vídeo. Para ser sincera, eu preferia a outra sombra. Eu acho que se eu não tivesse passado a sombra antes. Se tivesse passado só esse aqui. Talvez ficasse bem legal. Porque a cor é bem bonitinha. Ela é um champanhe dourado. Mas fica parecendo um marronzinho mesmo. Então, o que a pessoa vai fazer? Vai passar a sombra por cima. Por quê? Porque eu sou eu. Se não existisse desastre, não existiria eu na face da terra. É claro. Agora sim. Adorei o resultado. Tá bom. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Eu vou provar se este maravilhoso kit de batons é bom. Porque ele também é compacto. Para passar o batom, eu vou estar utilizando o número 34 da Youbeiro. Tá? É uma marca de cosméticos da Suíça maravilhosa, por sinal. Eu sou rica! Eu acho que eu vou passar um dos rosinhas aqui, ou este aqui, ou este aqui. Eu tô em dúvida. Tentei passar com o pincel para ser uma pessoa elegante, mas vai no dedo mesmo. E eu não sou a pessoa mais elegante do mundo. E pra ser sincera, isso aqui está parecendo um gloss. Só pra dar uma iluminadazinha, tá? Então, o resultado é que eu não gostei. Olha, aqui no lenço, tá a cor do batom fortinha. Mas na minha boca eu não senti essa cor. Essa cor diferentona, não. Então, eu vou testar agora o marronzinho. Eu adoro marrom. São cores muito delicadas. Confesso pra você que eu não detestei. Mas eu, quando eu passo um batom marrom, quando eu passo um batom vermelho, eu gosto que ele seja vermelho. Eu gosto que ele seja marrom. Isso aqui são cores mais fiaquinhas, mas mesmo assim eu tô gostando, tá? Tá bonzinho. Pra finalizar, eu vou passar esse vinhozinho aqui. E se ele ficar claríssimo, eu vou tentar passar esse vermelho brilhoso aqui. Funcionar, funciona. Mas não exatamente como eu gostaria. Deixa eu tentar passar esse aqui. Não. Muito clarinho. Todas as cores, elas são um estilo gloss, tá? Mas são lindas as cores. São simplesmente maravilhosas. E no dia a dia, um gloss é maravilhoso. Então, por que não? Gostei. Tá aprovado. Agora eu vou passar este aqui. Eu quero ver se ele é um pouco mais escuro. Adorei. Amei. Uma sensação super gostosa na boca. É um gloss ótimo. Maravilhoso. Amei. Adorei. E agora eu vou testar o tão querido delineador. Eu estou nervosa que estou, porque eu quero muito que ele dê certo, gente. Eu quero muito que ele dê certo. Ele vem com um aplicadorzinho, tá? Espero que eu saiba fazer, né, gente? Pelo amor de Cristo. Porque às vezes o negócio até que é bom, mas eu que não sei usar, aí já viu, né? Aí eu falo o modo negócio sem o negócio ser ruim. É só porque eu que não sei usar. É verdade. Ah, já comenta aqui embaixo se você viu fazendo alguma coisa errada. Então me ajuda, por gentileza. Que aí eu aprendo. Posto nos stories lá no Instagram dizendo... Olha, aprendi a fazer certo. Estes são os delineadores. Muito bonitinhos, tá? Eles vêm em 15 pares, tá? Então vem ao total 30, 15 de cada lado. E aqui é o aplicadorzinho. Vem com umas instruçõezinhas. E se eu disser pra você que eu entendi essas instruções, não. Já avisei que vai dar merda isso. Não entendi, querido. A pessoa já começa errada. Vou tentar gravar pra vocês a retirada do aparelho. Saiu um direitinho, tá? E agora deixa eu entender como é que eu coloco isto aqui. Uma hora depois. Acho que eu não tô sabendo aplicar direito. O que vocês acharam? Mesmo que eu saiba colocar, ele não é do tamanho apropriado pros meus olhos. Eu acho que... Minhas olhos são muito grandes. Olha. Eu acho que em olhos pequenos... E é bom que vocês veem o batom. Que ele realmente é maravilhoso. E a sombra, ela é bem beijosinha. Bem simples. Eu amei demais ela. Então... É uma negação, tá? Não... Olha, gente. Pra quem tem olhos pequenos, isso aqui é maravilhoso. Vou retirar. Bom, a cola é forte. Eu realmente acho que em olhos pequenos vai ficar maravilhoso. Então, o segundo delineador da noite é este rosinha aqui. Eu simplesmente achei ele muito, muito, muito bonito. E eu espero que ele pegue. Porque ele é muito lindo. E eu já apliquei o delineador em um lado. Ele é muito clarinho. Ele é muito líquido. E a pigmentação, ela se desfaz quando você vai botando... Vai espalhando pra poder fazer a camadazinha. E ela pega muito rápido nos cílios. Não tá ruim, mas também não tá bom. A cor é bonita. Eu acho interessante. Deixou um pouco a desejar, na minha opinião. E pra completar, eu vou botar a máscara de cílios. Rosa também. Bom, eles realmente ficam rosas. Adorei. Ele não é um milhão de qualidades, tá, gente? Você compra da Maybelline, da Uta, da Sephora. Mas são produtos baratos que você pode utilizar aqui. Se você estiver querendo economizar algum dinheiro. E ainda assim fica muito bem. Porque eu adoro coisas chamativas, né? Tem coisa mais chamativa do que os seus cílios rosa? Não tem, né? Esse é o resultado dos meus cílios. Eu gostei. Eu falei que eu não sou muito boa com maquiagem. Mas eu gostei muito dos produtos que eu testei hoje. A máscara e as toalhas são realmente uma pequena negação. Os outros produtos eu gostei. Alguns eu não tô sabendo usar mais. Eu realmente gostei. E eu gostei muito de ter testado esse produto com vocês. Bom, pessoal. Esse é o resultado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei compartilhar com vocês. E agora vai ter um videozinho de uma coisa que eu comprei e eu testei na banheira, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Beijo, beijo. Tchau. 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 Inclusive eu passei aqui e ela sai tirando a minha base maravilhosa, né? A pessoa quando sabe aplicar maquiagem é uma coisa maravilhosa. Esquece que tá com a maquiagem que já aplicou muito mal, tá bem.